Olá, bom dia! Este vídeo é um pouco a continuação do anterior, em que eu vou tentar explicar com calma um picô simples, que pode ser feito do tamanho que quisermos e que forma um efeito que eu considero muito interessante. Para quem está a começar, este picô é realmente, esta renda é muito simples e tem um ar moderno, digamos. Neste caso, eu optei por fazer uma carreira da cor da toalha de abertos. Penso que dá uma certa leveza, porque não põe logo esta cor que eu escolhi, porque tem a ver com o bordado, mas que é uma cor forte, é um pink. Fica mais leve assim. E optei por, nesta cor, fazer a carreira das aranhas, em vez de fazer esta, que acho que fica mais leve, mais interessante. Neste caso, e podem ir ver o vídeo anterior, será um fechado, que eu chamo os quatro paus seguidos, não é? Chamo-o fechado. Três correntinhas abaixo, três correntinhas, que equivale a dois abertos, certo? Para quem está a começar, para quem está a começar, para quem está a começar, penso que será melhor explicar assim. Novamente, um fechado, são quatro, um, dois, três, quatro paus, três correntinhas abaixo, está a ver? Equivale a dois abertos. Na carreira a seguir, e na quantidade que quisermos, porque isto é repetitivo, já se vai ver, opto pela cor da toalha, a cor da primeira carreira. Será, então, um aberto simples, um aberto duplo, um aberto simples, um aberto duplo. Aqui, o aberto duplo é fechado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São os dos topos, e cinco ao meio. O aberto simples, fechado duplo. Aqui, novamente, uma carreira igual àquela. Será sempre assim, alternado. Estas carreiras são sempre iguais. O que alterna é esta, que neste caso é a aranha, neste caso é fechado. Fechado duplo. Aqui, será fechado simples. E a aranha, certo? Aqui é fechado duplo, como esta. Prontos. E assim, sucessivamente. Na última, vou buscar esta, mas faço a pipoca ao meio. E optei por ir buscar novamente aquela cor. Como é muito forte, só duas carreiras, com este espaço todo intervalado em bege. Mas, penso que fica fino. Então, dá uma certa alegria. Ela está quase pronta. Como podem ver. E aqui, percebe-se. Pode ser o tamanho que se quiser. Pode não ter cantos, ser usada para toalhas de banho. Pode ser usada de muita forma. Os cantos. É um pouco, conforme a nossa criatividade e conforme o que der. Porque aqui não há obrigatoriedade de ficar o fechado, a aranha, a começar com a aranha, neste caso. É um pouco o que der. Podia não ter acabado com a aranha e o fechado. Podia ter acabado de outra forma. Eu penso que quem se mete no artesanato, quem se mete no crochê, tem alguma criatividade. Porque senão, não se metia nestas coisas. Por isso, puxa um bocadinho por ela e deixe-se levar um pouco, às vezes, por aquilo que se vai conseguindo fazer. Espero ter explicado tudo. Alguma dúvida, também me podem contactar através da página do Facebook, Maria Coração Atelier. Um resto, bom dia. Beijinhos.